Mércule São Paulo Grande Plaza Paulista oferece suítes espaçosas no bairro dos Jardins, próximo a agitada Avenida Paulista e a estação de Metro Brigadeiro. O shopping pátio paulista fica a apenas 500 metros do hotel. O Wi-Fi gratuito está disponível em todas as áreas. As suítes deste hotel 4 estrelas dispõem de varanda e banheiro com banheira. Algumas unidades são maiores e incluem cozinha compacta. Você encontrará uma academia completa, sauna e banheira de hidromassagem coberta na propriedade. Além disso, o salão de eventos está disponível por um custo adicional. O restaurante do Mercure São Paulo Grande Plaza Paulista convida você a desfrutar de uma ampla variedade de pratos internacionais em um ambiente sofisticado e acolhedor. A Casa do Japão e o Sesc Paulista ficam a apenas 300 metros do Grande Plaza. Já o aeroporto de Congonhas está a 7,5 quilômetros da propriedade. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita. Ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Legenda Adriana Zanotto